Bom dia, pessoal. Ai, meu Deus, Rafaela mexeu nessa tela do meu computador. Como é que eu faço para desativar isso agora? Vixe, Maria! E agora? Bom, vou ter que dar aula assim. Não, tia. Sabe a câmera? Você está em computador? Aham. Então, não tem uma setinha? Na câmera tem a setinha. Levanta. Ai, você vai achar que é... Porque o meu tem inglês. Eu não sei como está em português. Mas é aqui. Selecione um plano de fundo. Eu acho que é isso. Isso. Aí você tira. Aí eu tiro... Aí eu coloco normal aqui. É a... Pronto. Obrigada. De nada. Não, porque aqui em casa, minha filha, a benção mexe. Aí eu não consigo depois reverter, né? Porque nem tudo eu sei. Mas bom dia. Que bom que já tem um monte de gente olhando para mim. João Pedro, você está com uma carinha de desanimado, João Pedro. Que carinha é essa? Sono. É sono? Bora animar. Bom dia, Lara, Eduardo, Rafa, Helena, Jadir, Rogério, Anitta. Hela, Heloísa, Letícia, Isabel, Rafael. Quem foi que mandou para você? Tem alguém falando alguma coisa? Se eu tiver as matérias, né? Eu tinha uma ideia esquecida. Como é que funciona? Bom, vamos lá, pessoal. Faltam dois minutinhos para nós entrarmos. Eu vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês e a palavra presente. e que vocês só usem o chat para falar diretamente comigo. Combinado? Certo? Podem, por favor, abrir o livro na página 7 para adiantar. Livro 2, página 7. Livro 2, página 7. Desliguem os microfones e só utilizem para falar comigo quando vocês precisarem falar. Combinado? Estou esperando ainda alguns alunos entrarem. Só temos 14 alunos. Certo? Nem todo mundo colocou o nome e a palavra presente ainda, tá? Então, bora colocar, tá bom? Isso, estou esperando mais alguém entrar. Vou compartilhar a tela com vocês, que é o livro na página 7. Resenha de filme. Já ouviram falar sobre este filme? Já vi esse filme, tia. Tem o livro. Já vi. Eu já assisti esse filme, é muito fofinho. Ai, que bom. Quem já assistiu esse filme me deixa muito tranquila, porque se nós estivéssemos em sala de aula, eu passaria para vocês esse filme, certo? Porque todos os anos, quando eu tenho que trabalhar essa resenha, eu gosto de trabalhar a resenha e, na sequência da resenha, o filme. Imagina, depois, quando a gente volta para as aulas, você pode passar esse filme? É, esse filme aí, a gente não acha nem na Netflix, nem no YouTube. Você tem aquela oportunidade de alugar um filme na Sky, quem tem alguma outra TV, né? Porque Netflix não tem, eu já procurei várias vezes, no YouTube também não tem. Ah, eu acredito que consegue. E tem uma outra, que eu me esqueci o nome. Amazon Prime. É, eu acho que... É, minha irmã tem Amazon Prime mesmo, isso é sua. Então, aí vocês conseguem assistir. Bom, deixa a tia Fernanda falar um pouquinho sobre ele. Todo mundo prestando atenção aí. Quem estiver entrando, ó, tô começando no horário. E vocês sabem que eu tô extremamente pontual, tá? Então, quem estiver entrando aí, por favor, coloque o nome de vocês. E só usa o chat pra conversar comigo, tudo bem? Tá todo mundo me escutando direitinho? Sim. Beleza. Bora lá, então. Essa aqui é a resenha de filme. O que é uma resenha? Resenha é quando alguém escreve sobre uma obra literária. Essa resenha se chama resenha crítica. E não é por causa da palavra crítica que ela tem que ser negativa ou positiva. Ela pode ser só negativa. Ela pode ser só positiva. E ela pode trazer o lado negativo e também o lado positivo de qualquer obra. Não só filme, tá, gente? Pode ser de uma obra literária, ou seja, de um livro. Pode ser de um filme. Pode ser de uma peça de teatro. Pode ser de uma exposição em um museu. Pode ser sobre qualquer obra cultural. Vocês estão me entendendo? Então, aqui, a resenha que foi escolhida foi do filme Extraordinário. Eu fico muito feliz que parte da turma já tenha assistido, porque assim vai conseguir entender melhor essa resenha. Observe. Tia, eu já li o livro e vi o filme. Perfeito, porque tem o livro e tem o filme. Essa resenha não seria o ideal, mas eu vou ler com vocês para poder explicar detalhadamente e depois vocês vão fazer a interpretação textual. Observem que essas informações que aparecem aqui, onde eu estou mexendo o cursor, é aquilo que diz respeito diretamente ao filme, certo? Ou seja, ele foi produzido por essa empresa nos Estados Unidos e divulgado no ano de 2017, certo? O gênero é drama, tem a duração de 113 minutos e aqui tem o elenco. Júlia Robert, Owen, Wilson, Jacobi, em inglês é o nome. É Jacobi. E aí vocês sabem... E o Jacobi é o... Vocês estão vendo esse nome aqui? Sônia Braga? Sim. Sônia Braga é aquela mulher que faz a avó da menina com quem ela tinha uma relação muito boa. Sônia Braga é uma atriz brasileira. Eu não assisti, gente. Sônia Braga é uma atriz sonora de Marcelo Zavos, o roteiro de Steve Conrad e direção de Stephen Chomsky. Certo? Até aí, tudo bem? Vamos lá. Eu vou ler com vocês porque o que for necessário eu vou explicar. Então, por favor, prestem muita atenção. Extraordinário é o nome do filme. Quando Stephen Chomsky ficou famoso com seu emocionante retrato de jovem, com o sentimento de inadequação, no livro que ele próprio escreveu, As Vantagens de Ser Invisível, vocês já assistiram? Já viram? Já leram o livro? Pois é, tem um livro e aí ele fez, depois dele próprio, foi diretor do filme, do livro que ele escreveu. Olha que interessante. Então, ele criou a obra, ele falou essa obra tão boa que vai dar um bom filme. E aí ele dirigiu o filme sobre sua obra, que se chamava As Vantagens de Ser Invisível. Muito boa, tá, gente? Se tiverem oportunidade de ler o livro, leiam. Se não, vocês podem procurar o filme para assistir, que também é muito boa. Muito bom, desculpa. Então, quando ele resolveu com esse sentimento de inadequação, o que é um sentimento de inadequação, gente? Você não se sentir adequado no ambiente em que você vive, no grupo social do qual você participa. Isso é sentimento de inadequação. Então, olha aqui o nome do primeiro livro dele, As Vantagens de Ser Invisível. Ou seja, é alguém que se sente invisível diante da sociedade, concordam? Aí, quando ele escreveu, ele causou surpresa no público o fato dele ser, ao mesmo tempo, o autor do livro e roteirista e diretor do filme. Revelou-se, então, um novo e sensível talento. Extraordinário chega para confirmar que esse diretor aqui, o escritor do livro, sabe também pegar a obra de outra pessoa, que, no caso, que, no caso, é o RJ Palácio, que foi quem escreveu o livro Extraordinário, e transformar em um filme que transborda amor. Então, de escritor, ele passou a ser também diretor, não só da obra dele, mas também da obra de outra pessoa, como o JR Palácio. Está claro esse primeiro parágrafo? Sim. O filme é lindo. É lindo, vale a pena, gente. Vamos lá. Extraordinário é capaz de deixar o espectador com vontade de abraçar os amigos, os familiares. É um tipo de cinema que até pode ser visto como ultrapassado, mas, na verdade, é um tipo de cinema arriscado, já que perder a mão em um melodrama é muito fácil. Ou seja, quando se trata de um drama, se nós apelarmos para o excesso de sentimentalismo, o filme fica muito comum, fica muito previsível, certo? E não é o que acontece aqui, tudo bem? Bom dia. Tia, tipo novela, eu acho novela muito previsível. Previsível, né? Sim, toda vez eu falo, ah, vai acontecer tal coisa, aí vai lá e acontece a mesma coisa que eu falei. Ok, deixa a tia continuar aqui. Oi, tia. Como o diretor já tinha se mostrado um artista extremamente sensível no trato com as pessoas que se sentem excluídas ou diferentes, não foi tão difícil assim a tarefa de contar a história de um garotinho que nasceu com o rosto deformado. Observe que aqui ele começa a contar como é o filme. Ó, ele conta a história de um garotinho que nasceu com o rosto deformado e que encara pela primeira vez a escola. Ou seja, pra quem não assistiu ao filme, vai saber que algo é o personagem principal, ele nasce com o rosto deformado e que pra chegar à forma como ele está, ele passa por 27 cirurgias. Então, devido a essa dificuldade, até o quinto ano, ele estuda em casa com a mãe. Só que aí, conforme ele vai crescendo, a família vê a necessidade de ele ir pra escola, de ter amigos, de enfrentar a realidade, de não ficar mais tão sozinho, certo? Então, até o quinto ano, ele estudou em casa com a mãe. Então, por isso que ele vai encarar pela primeira vez uma escola. Tudo bem? Continuando. Cadê? Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. A estrutura do romance está bastante presente no modo como o filme apresenta carinhosamente as personagens e as aprofunda. Isso é quanto encantador, quanto revelador. Sabe por quê? Porque, no começo, como algo é o personagem principal, é o menino que tem o rosto deformado em função dessas 27 cirurgias, certo? Nós achamos, a gente pensa que o filme vai focar nele o tempo inteiro, que ele será o personagem principal e que tudo estará em volta dele. Mas é por isso que aqui na resenha fala o seguinte, no começo, quando pensamos que o filme é sobre algo, o garotinho, nós até podemos pensar que ele é muito quadrado, ou seja, muito comum. Mas, quando a gente vê que o filme trabalha a apresentação do ponto de vista da irmã dele, ele já mostra que há mais camadas e há mais ainda a oferecer. Ou seja, porque o filme, porque o filme, ele nos mostra o ponto de vista do garoto que sofre bullying, que se sente excluído, que se sente um coitadinho devido ao rosto deformado. Mas, ele também vai nos mostrar o ponto de vista da irmã dele, que sempre foi muito compreensiva, mas que, a partir do momento que ele nasceu e diante de tantos problemas, diante de tanta atenção que ele exigia da família, ela se sentiu o quê? Abandonada, excluída. Então, apesar de ser muito compreensiva, apesar de amar o irmão, apesar de amar a família, a garota, ela mostra o seu ponto de vista. Aí, ela tinha uma melhor amiga, que também vai mostrar o ponto de vista dela. E aí, as coisas começam a ficar muito interessantes, porque a história do filme não se passa apenas em torno do garoto, mas em torno do garoto, da irmã, da amiga da irmã, da mãe, ou seja, o sentimento de inúmeras pessoas é revelado ao longo da história. Tudo bem? Oi, tia! Claro que o sofrer de algo é diferente. Ninguém quer estar na pele dele, mas, ao mesmo tempo, é muito bom a gente chegar até o final e ver o seu sentimento de gratidão, depois de ter passado por uma trajetória muito difícil, numa escola que o recebeu principalmente com bullying, mas, depois, com as amizades e as conquistas. Podemos dizer, então, que Extraordinário é um filme sobre conquistas. Uma coisa que Extraordinário nos faz lembrar é o quanto as amizades nos deixam mais fortes e o quanto estar sozinho ainda é difícil, principalmente... Deixa eu diminuir aqui para poder passar a página. O quanto estar sozinho é difícil... Vamos só, deixa eu... Oi, tia, você falou que é muito previsível algumas coisas, eu lembrei de um filme, eu posso falar? Daqui a pouquinho, só um minutinho. Então, ele fala o seguinte, que uma coisa que Extraordinário nos faz lembrar é o quanto as amizades nos deixam mais fortes, o quanto estar sozinho ainda é muito difícil, principalmente para quem é jovem, para quem é criança ou para quem é adolescente. Por que, gente? Principalmente para a idade de vocês. Porque a gente ainda não compreende todos os sentimentos, porque nós ainda não temos maturidade para entender o porquê o outro me trata mal, o porquê o outro me exclui, o porquê de eu ter que passar por determinadas situações. Então, a gente ainda não entende muito bem as questões complexas da vida, certo? Então, por isso que é uma fase mais difícil. Você se sente mais forte quando sabe que tem um amigo ou amigos. E o filme trabalha de maneira muito pugente, pugente, é emocionante essa questão da amizade. Ou o quanto é doloroso se sentir traído por um amigo ou uma amiga. O cinema, assim como a arte como um todo, é um instrumento que nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Vocês se lembram do quanto eu disse que ao ler um livro, que ao assistir determinada obra, a gente se coloca no lugar de determinado personagem e a gente consegue ali pensar o que é que eu faria no lugar dele, aquele sentimento de empatia. Lembram de quantas vezes a gente vem falando sobre isso? Então, um filme como o Extraordinário talvez seja um dos exemplos mais explícitos desse tipo de obra que nos coloca no lugar do outro. Traz o necessário sentimento da empatia, de compreensão do outro. E vale lembrar também que, antes de mais nada, estamos diante de um filme sobre vitórias. Não só a vitória do garotinho Aldo, do rosto deformado, mas a vitória da mãe dele, da irmã, da amiga da irmã, e do quanto tudo isso é comovente e enriquecedor para a alma. Há uma cena em especial quando ele descobre que ele tem amigos. Quando ele realmente se dá conta de que naquele momento ele tem amigos. Não apenas um ou dois, mas um grupo de amigos. Então, tratar essa história com tal sensibilidade é uma tarefa louvável. O que é louvável, gente? O que seria uma tarefa louvável? Feita com muita eficiência, tá, gente? É de tirar o chapéu. Já ouviram essa expressão? Tirar o chapéu para alguém? Tirar o chapéu para alguma coisa? É fazer reverência. Ou seja, é algo muito bem feito e que merece ali todos os louvores, todas as glórias, porque foi muito bem feito. Tudo bem? Então, vocês observam que aqui no final do texto, quem escreveu essa resenha foi a Hilton Monteiro. E como eu disse a vocês, a resenha, por se chamar resenha crítica, ela não precisa necessariamente ser só negativa, só positiva, mas ela pode trabalhar o lado bom e o lado ruim. Nessa resenha aqui, ela é positiva ou negativa? Os dois. Mostra o lado ruim dela? Do filme? Mostra. Em que momento? Quando ele é traído pelos amigos, quando ele sofre... Não, 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 não. Peraí, peraí. Nesse momento, ele conta a história do filme. Ele não fala que o filme é ruim ou que o diretor falha nesse momento. A resenha, quando ela é negativa, ela vai falar assim, houve um momento em que o filme deixou a desejar quando determinada personagem poderia ter sido trabalhada de uma outra forma. Aí seria negativa. Na resenha, O filme, ele é contado. Então, tem partes ruins dentro do filme, como bullying, como a exclusão, como a falta de empatia. Dentro do filme, tem. Mas, o escritor da resenha falou aqui no texto dele que o filme falhou, a direção do filme falhou em algum momento na sua produção? Não. Não. Então, ela é uma resenha positiva. Entenderam isso? Está claro aí? Deixa eu olhar o bate-papo agora, porque enquanto eu estava lendo, eu não consegui. Ok, eu estou vendo aqui que algumas pessoas já leram o livro, já assistiram ao filme, mas, pessoal, vale a dica, tá? Quem não assistiu, assista. tanto esse extraordinário, que é realmente, o nome já diz tudo, é extraordinário, quanto aquele outro que foi citado lá no início, as vantagens de ser invisível. Tá bom? Vale a pena assistir. Aí, vocês vão observar, deixa eu diminuir aqui agora, vocês vão observar que vai ter uma interpretação de texto. aí tem uma nota aqui na página 9, eu quero que todo mundo analisem, por favor, isso aqui pra mim, olha só. Na número 4. Todo mundo na número 4. Ô, tia, aquela hora você falou que algumas coisas são muito previsíveis, eu lembrei de Harry Potter e o Carice de Fogo, porque pelo menos eu já estava imaginando que o Cedrico ia coisar, ia morrer. Pois é, na verdade, o que acontece, a gente, algumas obras, a gente acha realmente previsível, a gente imagina o que vai acontecer. a obra que mais nos agrada é aquela que nos surpreende, aquela que quebra a nossa expectativa, concordam? Sim. Então, são essas as obras que mais nos agradam. Então, aqui, voltando ao extraordinário, releia o trecho a seguir e observe as palavras em destaque. A estrutura do romance está bastante presente no modo como o filme apresenta carinhosamente as personagens e as aprofunda. Isso é tanto encantador quanto revelador. Certo? Aí observem que carinhosamente escrevam pra mim aqui, puxem uma chatinha e escrevam pra mim que carinhosamente é um adverbio. Peraí. Carinhosamente é um adverbio. Certo? Adverbio. E que encantador e revelador são adjetivos. Fazem essa anotação aí pra mim, por favor. Tia, eu me perdi em qual página que tá mesmo? Página 9. Página 9. Pessoal, sempre eu tenho que pedir ao sexto ano para não usar o chat pra bater papo. Enquanto vocês estão batendo papo, vocês estão deixando de escutar e entender o que eu tô falando. Qual é a dificuldade de entender isso? Enquanto vocês ficam digitando outra coisa, o que é que eu tô falando? Fica complicado desse jeito, né? Vamos lá. Então, carinhosamente é adverbio, encantador e revelador são adjetivos. Aí, observem o que essa nota aqui embaixo vai dizer. Opa, deixa eu fechar. Observem o que essa nota vai dizer aqui. Adjetivos e adverbios também podem ser usados como recurso linguístico para sinalizar o ponto de vista de quem está falando ou escrevendo textos. Grifem isso aqui, por favor. Grifem por favor. Oi, tia. Oi. Professora, o que é pra fazer aqui? A minha internet caiu, eu saí da aula. Desculpa, meu amor, olha aqui, encarinhosamente você vai escrever adverbio. Aí, eu escrevi. encantador e revelador você vai escrever adjetivo. Os dois são adjetivos, características. Aí, aqui na nota está falando o seguinte, que os adjetivos e os adverbios, eles podem ser usados como recurso da linguagem para eu mostrar o meu ponto de vista sobre alguma coisa. Então, isso aqui é extremamente importante, porque quando eu falo para vocês assim, gente, o filme é realmente extraordinário. Não foi isso que eu disse no final da resenha? Sim. Realmente, realmente adverbio extraordinário é característico. Então, quando eu disse isso para vocês, eu estou mostrando o meu ponto de vista sobre o filme, não é isso? Então, essa nota vem falando justamente isso, que os adverbios e os adjetivos, eles conseguem mostrar o que o autor do texto pensa sobre determinada obra, tá? Então, como nós vimos ali diversas vezes o uso de adverbios e adjetivos positivos, nós podemos dizer que ele fez uma resenha positiva sobre o filme extraordinário, certo? Então, essas atividades de interpretação, vocês vão fazer sozinhos, tá lá no Alunos Guto para vocês. agora vocês vão pegar para mim a página 12. Página 12, por favor. Página 12. Tia? Oi? Você pode botar rapidinho na 9? Para que, meu amor? Claro. É porque eu estava querendo ver aqui o negócio. Calma aí que está travando. Quem é? Helena? Sim. Qual foi sua dúvida da 9? Eu repito para você. É porque eu não sei se você já tinha passado isso, só que eu não tinha feito. Não, mas eu não mandei copiar nada, não, só mandei grifar a nota e mandei escrever adverbio na palavra carinhosamente e mandei escrever encantador e revelador na palavra, mandei escrever adjetivos na palavra encantador e revelador. As atividades vocês vão fazer sozinhos sobre a interpretação do texto que eu expliquei. Entendeu agora? Vamos lá. Olha quem nós vamos começar a estudar aqui, galera. O verbo. O que é um verbo na opinião de vocês? O que é um verbo? O que faz um verbo? a ação. O verbo é aquela palavrinha que nós utilizamos nas nossas frases que indica ação, fenômeno da natureza, acontecimento, sentimento e estado. Qual é a grande vantagem do verbo? Como eu consigo diferenciar o verbo das outras classes gramaticais como substantivo, adjetivo? O verbo eu consigo conjugar. O que é conjugar? Eu consigo colocar no passado, no presente e no futuro. então uma palavrinha que eu consigo colocar no passado, no presente e no futuro, eu sei que é verbo. Devagarinho agora nós vamos entender esse conteúdo, certo? Observem aqui que nós temos uma historinha do Calvin e do Arobo e aí diz o seguinte, nenhum terráqueo já viu a superfície cheia de crateras do planeta Zorbo. Contudo, não é como se fosse um desses comerciais de cremezite. nos juntamos ao valente cosmonauta espírito, extraordinário explorador interplanetário nos cantos mais longínquos da galáxia. Com nervos de aço, nosso herói segue firme em sua perigosa missão. Ele aciona seus superjatos e parte rumo à quinta dimensão em um mundo além da compreensão humana, em um mundo onde tempo não tem significado. Cara, essa aula está durando muito. Aí, observem aqui esse último quadrinho que está menor e aí ele pensa, cara, essa aula está durando muito e alguém diz aqui, ó, pelo balão de fala. Que é? Então, nós pegamos os três e colocamos na coluna dos decimais. Decimais. Isso aí. Prestem atenção. Pelo último quadrinho, o que é que vocês entenderam? que a professora estava dando aula e o Calvin estava fazendo o que? Sonhando ou imaginando. Imaginando. Estava no fundo da fantasia. Viajando na maionese, como se diz. Isso aí. Igual vocês quando às vezes eu estou lá falando... Eu não faço isso, não. Dando aula para vocês... Eu não faço isso, não, tia. Eu faço isso, não. Gente, viajando na maionese. Calvin estava igualzinho a vocês, né, galera? Eu não faço isso, não, tia. Ah, não faz não, Daniel? Não, eu não. Ah, imagina, né? Então, pessoal, vocês estão vendo do que se trata? Ele estava na sua cabeça criando uma história realmente em outro planeta. Ele estava realmente em outro planeta. Quando ele se deu conta de que ele estava na sala de aula, que a aula estava durando muito e que a professora estava falando sobre números decimais. Decimais. E aí, então, a gente já sabe que ele estava numa aula de... Matemática. Matemática. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos fazer juntos agora. Tia, vamos fazer juntos. Só que eu só vou... Tia, posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Na minha antiga escola, eu fazia aula integral, que eu ficava de manhã e de tarde. Aí, a gente tinha uma aula de inglês separada de manhã e lá tinha umas revistinhas da Mônica em inglês. Aí, a tia estava explicando um negócio, eu comecei a ler e parecia que a aula... Ela não estava falando nada porque eu estava lendo. Aí, eu prestei atenção no negócio e não ouvi nada do que a professora falou. E é justamente isso que eu estou batendo na tecla com vocês todas as vezes, todas as videoaulas em relação ao chat. Ô, tia, eu vou falar uma coisa. Peraí, só um pouquinho. vocês concordam que enquanto vocês estão digitando alguma coisa no chat para conversar com um outro colega, vocês se perdem em relação à página que nós estamos, em relação ao que eu estou falando? Só um minutinho, gente. Sim. Entenderam o que eu estou falando? Tia? Sim. Teve uma vez, eu não sei se foi o ano passado ou esse ano, eu não sei, mas aí eu estava, eu estava, aconteceu duas vezes, eu estava na aula, aí eu comecei a ver outras folhas do livro, e aí eu fiquei lá vendo, e aí, de repente, quando eu vejo, apareço lá, tem outro professor chegando na sala, e eu não tinha entendido nada. Pois é, pessoal, olha, eu não estou conseguindo deixar a janela aqui, eu vou interromper o compartilhamento para vir novamente, tá? Ô, tia, posso falar? Oi. Essa é a primeira página da aula ou já tiveram feito outras? Não, a primeira parte da aula... Porque tem mais outras páginas antes dessa, né? Sim, meu amor, então, olha aí, o que a tia acabou de falar com vocês? Eu li a resenha extraordinária para vocês, expliquei a resenha e falei que essas atividades de interpretação vocês vão fazer sozinhos. Eu iria começar a explicar verbo porque é um conteúdo que toma muito tempo nosso, entenderam? Sim. Mas, a primeira página... Ô, tia, antes eu posso falar uma coisa rapidinha... A primeira página que nós vamos fazer juntos é essa ali. Tá? Para o da aula. Mas vocês pularam essas outras porque a gente vai fazer sozinho, é isso? Daniel e todos sextuando. Todos sextuando prestando atenção. Olha só, eu apresentei a vocês aqui, ó, a unidade dois, certo? Meu lugar no... Depois, eu expliquei a vocês isso tudo na aula passada. Essa atividade aqui, mas observe que não pediu para fazer nada, é só explicação. então, eu expliquei. Aí, falei para vocês do Estatuto da Criança e do Adolescente, lembra? Na aula passada? Então, encerrei essa página. O que é que eu fiz hoje? Peguei extraordinário a resenha do livro, do filme, vi para vocês, expliquei detalhadamente a resenha e falei para vocês o seguinte, lá no Alunos Book vai pedir as atividades de interpretação. Essas atividades vocês vão fazer de acordo com o que eu for pedindo no Alunos Book. Tem dia que eu vou pedir, eu acho que hoje eu pedi a página oito e nove até a número quatro, se eu não me engano, para amanhã eu vou pedir a página nove até a ontem, por exemplo. Aí vocês vão fazer sozinhos essa interpretação, porque o verbo vai nos tomar muito tempo, entenderam? Aí depois eu vou passar a chave de correção da interpretação da resenha para vocês e vocês vão corrigir em casa, porque agora eu preciso focar em que? no verbo. No verbo. Beleza. Então, olha só, já são nove e trinta e quatro, nossa aula acaba nove e quarenta. Prestem muita atenção. Então, diante da tirinha que nós lemos do cálculo, eu pergunto a vocês o seguinte, na historinha, que elementos das imagens indicam o movimento da nave em direção à quinta dimensão. Observem, lá no terceiro quadrinho, que ele deixa. Lá no terceiro quadrinho, tem um traço branco subindo com a nave, vocês estão vendo? Sim, no quinto quadrinho, tem tipo um rastro. Isso, aí vocês vão escrever apenas isso, o traço branco no terceiro quadrinho, os traços amarelo e laranja lá no quinto quadrinho, e a impressão de estar esticada a imagem no sexto quadrinho, além dos raios no sétimo quadrinho. Então, isso tudo aí é o que vocês vão anotar para mim. Só isso aí. 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 Os trastos. Os trastos amarelos. Obrigado. Meus amores, estão conseguindo acompanhar? Está tudo bem? Eu estou olhando aqui pelo jeito só realmente aqueles dois alunos que quase não assistem é que estão faltando. Ramon, Tiago, não é isso? Sim. Né? Todo mundo colocou a palavra presente lá no chat. Sim. Você pode esperar um segundo. Eu coloquei, eu acho. Deixa eu ver. Coloquei. Eu coloquei. Eu coloquei. Eu coloquei. tia. Estou esperando meus amores. A impressão de estar... Esticando. Deixa eu ter que pôr presente de novo? Tem que fazer o quê, meu amor? Eu já pus o meu nome em presente. Tem que pôr de novo? Não, não. É só uma vez. Eu só lembro a vocês porque às vezes vocês entram um pouquinho atrasado e acabam esquecendo. Eu vou pôr só por precaução. Às vezes entram um pouquinho atrasado e acabam esquecendo. Por isso que eu peço. Oi, tia. Ah? Sexto quadrinho. Ontem em casa minha mãe fez um churrasco pra quem tá morando aqui em casa. Ninguém vê que isso aqui a gente fez. Aí, ontem no almoço eu fui contar uma piada. Gente, que eu não tô identificando aqui. Aí eu comecei a rir e nem contei a piada direito. Ninguém entendeu. Eu comecei a rir no meio da piada. Helena, eu perdi a credibilidade da piada. Entendi. É porque eu não tava identificando quem tava falando. é porque no áudio que eu vi da piada a menina que fala ela fala tudo errado. Ela fala sorvertero e ela fala assim que a mãe chegou e falou assim qual vocês querem sorver? Aí começa isso. Vamos lá. Na segunda questão tá dizendo o seguinte no quinto quadrinho da história de Calvo Algumas palavras indicam ação. Identifique e circule essas palavras. Aí eu vou abaixar porque vocês viram deixa eu limpar aqui. Ah, minha vida. Aqui nós temos algumas palavras que foram circuladas pra indicar ação. Quais são? Aciona e parte Aciona e parte Só circulamos essas duas mas tem várias tá gente? Tem várias mas aqui circulamos essas duas beleza? Podem circular essas duas Aí aciona e parte Certamente você percebeu que as palavras identificadas identificadas no item anterior informam o tempo da narrativa eles e acionam e acionam as palavras Tempo Desculpa Daniel o que foi? É parte e aciona as palavras que eu tô circulando Isso Aí quando a gente analisa essas palavras a gente percebe que tem um tempo o tempo o tempo da viagem de Calvin é está no passado está no presente ou está no futuro? Presente Está no presente Muito bem Oi Tia Oi Na 1 eu fiz assim o traço branco terceiro quadrinho aí os traços amarelo laranja no quinto quadrinho Tia que já comprou o após isso aí? Pessoal olha só vou interromper o compartilhamento de vocês agora nossa aula já acabou eu vou entrar no nono ano agora então eu não posso realmente fazer horas senão não dá tempo eu entro atrasada na outra turma A história de calma se passa no presente né? Presente Só lembrando por favor coloquem o nome de vocês coloquem a palavra presente Tia eu vou eu não tenho certeza se eu coloquei então eu vou colocar de novo tem um chat mesmo adora é só que ela vai ter que botar um monte de mensagem para o pessoal para ver a aula de quarta-feira a gente continua o estudo dos verbos então vocês têm hoje e amanhã para fazer as atividades de interpretação tudo bem? tudo bem você vai corrigir no outro dia? beijos depois eu passo a chave de corretar tchau tchau tia tchau tchau tia